Quando vocês entregam, vocês entregam para um fluxo de amor incondicional. Esse amor incondicional apoia vocês, em tudo o que fazem, e lhes permite encontrar o que nós chamamos de ponto doce, momentos de magia naquela hora certa, lugar certo, que são pelo bem maior de todos. Queridos, vocês são amor. Por entregar ao amor que é sua fonte, vocês mergulham na sua verdade, seu estado de ser, sua verdadeira glória, e irão brilhar magnificamente a partir daí. Arcanjo Gabriel